Olá, pessoal. Hoje, para escrever melhor, veremos a maneira correta de escrever vídeo-aula, de maneira separada, com hífen ou tudo junto. Qual é o correto? É o que nós veremos agora. Com base no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLP, obra editada pela Academia Brasileira de Letras, sendo, portanto, uma referência no que diz respeito à ortografia do português, devemos escrever vídeo-aula, tudo junto, sem separação, sem hífen e sem acento. Como aparece no exemplo, ele assistiu à vídeo-aula de matemática. E para confirmar essa maneira de escrita, há as palavras também similares que estão registradas em dicionário. Videoclipe, videoconferência, videolocadora e videotexto. Quanto à estrutura dessa palavra, uma palavra que é formada por composição, a partir de vídeo mais aula. E notem que, quando separadas, a palavra vídeo recebe acento. Já depois da composição, o acento cai. Por quê? Porque ela se torna uma nova palavra, uma sequência. E aí, a tônica acaba sendo ao, já que é uma palavra paroxítona. Então, devemos considerar aqui uma sequência, uma única sequência, uma nova palavra. E não mais pensar individualmente no que diz respeito ao acento. E, quanto à flexão da palavra em números, o plural, basta acrescentar o S. Simplesmente acrescentar aí a desinência de número S, ficando É isso. E a todos, bom estudo. E aí, a todos, bom estudo.